E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui no canal aqui novamente, que tava sumido aí Tava sem postar vídeo no canal aí, que infelizmente aí meu notebook queimou, né? Mas a gente vai tá fortalecendo agora o canal aqui, ó Chegou a máquina aqui que eu comprei aqui Fiquei um tempo aí sem editar, sem postar vídeo no canal Mas o canal vai tá bombando aí agora E antes de mais nada aí pra fortalecer o canal aí Já vou pedir pra você clicar aqui no se inscreva aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações aí Pra quando tiver novidade no canal você já ficar sabendo E dá um joinha aí E comenta aí o que você acha aí do Ace Nitro Um notebook gamer muito bom pra edição também E pra edição, pra games, pra programação, pra quem trabalha com programação E um notebook muito bom que eu adquiri pro canal E eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos ver esse notebook aí Então pessoal, sem mais delongas, vamos abrir a caixa aqui E mostrar pra vocês o Ace Nitro 5 Essa máquina, essa máquina gamer Chegou o que eu comprei aqui Bem embaladinha Deixa eu abrir aqui Vamos ver aqui o que vem aqui Aqui vem o CD dos drive Os drive Vem manual Vários manuais aqui Vem mais manual Tem esse adesivo, ó Muito da hora Depois eu vou ver onde que eu vou colocar esses adesivos E esse aqui é um Ace Nitro Série 5 Model AN 515-54 Muito bom Esse aqui tem um processador de velocidade 2.4 Uma placa Uma placa gráfica GTX-1605 Beleza? E aqui vem mais A fonte dele Deixa eu ver aqui Tem mais cabinho com fonte A pontinha até aqui Grandinha, né? Vou deixar esses Cabo com Vou deixar essa ponte aqui no cantinho Deixa eu ver aqui também E colocar ali A caixa no canto Vamos Agora ver O notebook Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Fechado aqui Interessante Agora eu ver o notebook Deixa eu ver aqui Aqui no canto Vou completar aqui Ver esse Maravilha Aqui Ó Vem bem Já tá Embaladinho Olha só Que beleza Olha só Que lindo Esse teclado H2 Chiquem Core i5 GTX Dual HD Ela tem com 2 slot 2 slot SSD Tem Uma tela de full Full HD Tela IPS Display A memória RAM DDR4 Eu acho que Ele tá falando Ele pode Compartilhar Até com Dois monitors E HDMI E aqui Vem com USB Energia Fone de ouvido E vamos ver Aqui desse lado Desse lado Aqui tem Dois Aqui Tá vendo Aqui tem Dois USB Tem um Para rede E tem um HDMI E tem uma Portinha Aqui Vocês Dá para ver Uma portinha Tipo C É bem Legalzinho Vamos Ligar ele Para ver Vem com Escrito Nitro Aqui Câmera Bem chique Mesmo Aí eu não Dei uma Olhada Aqui Como Ele é Um Processador E Para Games Esquenta Bastante Então tem Bastante Entrada Aqui Os Parafusos São Bem Fácil De Tirar Aqui Se você Precisa Fazer Um Upgrade De memória RAM Os Parafusos Aqui Tem Ventilado Por Baixo Tem Um Negócio Para Dar Aderência Bem Bem Prático Notebook Bem Além de Ser Um Notebook De Custo Benefício Plástico Mas É Um Notebook Muito Bom Muito Esse Daqui Eu Recomendo Para Você Que Quer Fazer Edição De Vídeo Para Jogos Esse Aqui Já É Um Notebook Muito Bom Tela Full HD 1080 E Eu Vou Estar Mostrando Ele Aqui Funcionando Para Vocês Então Pessoal Vou Ligar Ele Aqui Para A Gente Poder Estar Vendo Aqui Como Que É O Ace Nitro Ace Nitro Aqui Tecladinho Bem Bonitinho Ele Já Está Com Windows 11 Já Já Iniciou Está Instalado No SSD Iniciou Rapidinho Aqui Já Tem Alguns Programas Aqui Adobe Premiere Undershare Filmora Vamos Ver Aqui Abri Aqui O Chrome O Chrome Aqui Abri O Message Deixa Abrir O Youtube Aqui Para A Gente Dar Uma Olhadinha Meu Canal Aqui Aqui Vou Pedir Para Se inscrever Lá No Canal Travel Pinguim É Muito Rápido O Áudio É Muito Bom E Você Vê Abriu Muito Rápido E Antes De Mais Nada Vou Pedir Que Você Entre Lá No Canal Travel Pinguim Se Inscreve Lá Beleza Deixa Eu Abrir Aqui Agora Aqui Vamos Dar Uma Olhada Aqui Na Configurações De Vem Aqui Só Para A Gente Saber Já Está Registrado Adriano Intel Core I5 Processador I5 9300H CPU 2 2.4 0 E Está Com a Memória RAM Memória RAM De 8GB Está Tudo Ok Vocês Vê Como É O Sistema Operacional Abriu Dele Bem Rapidinho Né Já O Windows 11 É Um Notebook Muito Bom Muito Já Está Com Qualquer Mouse Aqui Muito Prático Com Esse Windows Aqui Ainda Funciona Bem Mais Rápido Ainda Um Box Foi Esse Daí Primeiras Impressões Que Eu Tive Do Produto Do Ace Nitro Aí Esse Daqui Não É Um Assim Top Top Dos Top Dos Notebook Mas É Uma Notebook De entrada De curto Benefício Aí Que Ainda Tenho Um Que Eu Recomendo Muito Que São Os Processadores AMD Ryzen Ryzen Series 5 Series 7 São Melhores Até Que Esse Daqui Da Core 5 Que Tem Consumo De Energia Menor E Ele Tem Uma Duração Maior Do Assim Da Bateria Tem Um Consumo Maior Assim Uma Longa Duração Esse Aqui Tem Testei Deu Uns 4 Hora E Meia Mais Ou Menos De Uso Rise Com AMD Rise Acho Que Vai Uns 5 Hora 5 E Meia E Até Para Jogos Esquenta Menos Esse Aqui Esquenta Um Pouquinho Aí Como Eu Comprei Para Para Jogos Não Tenho Tanta Preocupação Mas Esquenta Um Pouquinho Mais Que O AMD E Recomendo Esse Notebook Se Puder Comprar Um Que Tem Um Processador AMD Beleza Se Não Puder Pode Comprar Com Core 5 Que Você Vai Estar Bem Servido Espero Que O AMD E Qual A Expectativa Do Notebook E Logo Mais Eu Vou Estar Postando Alguns Vídeos Editando Vídeo Adobe Premiere E Rodando Alguns Jogos Para Você Beleza Se Inscreve No Canal Para Dar Uma Força Para A Gente Até O Próximo Víde Vídeo Como é